Música Bem galera, continuando aqui, já estamos aqui com a galera da Tartarugas da Estrada, o presidente está aí também E hoje aí trazendo a turma toda, né? Isso aí, com muita satisfação a gente veio aqui para prestigiar o evento, está muito bonito Chegamos aqui com muita satisfação, muito bom, muito bacana, uma estrutura muito bonita, belíssima Vimos o grupo praticamente todo, estamos aqui curtindo o evento E o Magno também, vindo aí, estamos esperando aí um convite do pessoal de Campos, Tartarugas da Estrada Para a gente ir a Campos também, fazer uma matéria lá A sinceridade, o evento nosso, que vai ser feito o ano que vem, dia 7 de julho Nós estamos tentando fazer, copiar, estamos aqui aprendendo com o Motoclube daqui de Búzios E vamos tentar copiar um evento, um mega evento, com uma estrutura dessa Música Bem galera, continuando aqui, quem não podia faltar, aqui são os abutres que em todos os encontros estão presentes Hoje o diretor está aqui também, e é um prazer muito grande, a gente sempre que pode estar aí mostrando um pouquinho do Motoclube de vocês Muito importante aí no meio do motociclismo, que é muito bacana esses encontros, de vocês estarem sempre presentes É, hoje o abutres é o terceiro maior motoclube do mundo, maior motoclube da América Latina E realmente não estamos presentes em todos os encontros Mas encontros do nível desse aqui, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, esses grandes encontros nós estamos sempre presentes Eu sou responsável por Niterói, Maricá, Itaboraí, Saquarema, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé e Clon Bom, e quem está chegando aqui é o Faria, lá de Pará de Minas Eu hoje chegando aqui para esse encontro, né, e hoje com esse Canan, né Nós viemos quarta-feira, nós viemos uma turma de quatro, nós fomos do Hot Cycles de Pará de Minas Viemos em quatro, andamos 700 quilômetros Agora todo mundo veio com esse Canan? Não, não, de Canan foi só eu E aí, como é que é a curtição nisso aí? É vento no rosto, mas tem um problema de o pessoal ir na frente costurando os carros, mas você consegue também andar entre os carros? Isso aqui é o seguinte, o Canan, ele surpreende O que uma moto faz, eu faço, eu costuro no meio de moto, depois que você adapta a coisa certinho, aí não tem problema não Eu costuro a mesma coisa de moto, elanda a mesma coisa de moto, curva a mesma coisa de moto, então é impressionante Você tem um carro conversível e uma moto ao mesmo tempo Agora é muito chamativo, né, a pega onde você vai, chama muita atenção, né? É, ele chama atenção demais, a gente vai pros lugares, o povo tira foto, chama muita atenção Agora é, é, em curva, inclusive, disseram que faz curva, que é uma beleza É, o pessoal, ela é helicóptero, né, o povo acha que não, mas ele é todo eletrônico, ele tem quase todo o sistema que a Fórmula 1 tem Ele tem expressão eletrônica, controle de estabilidade, é, freio ABS, controle de tração, ele é todo eletrônico, então ele curva mesmo Na verdade, formou em você, o veste, de fato de fazer Clearly eu lembro, se você tem os homens, simsal, homens,mbolo, F O F acaba I think eu at least, o lion, praia��ra, que não adhesiça o meteo que não brilha a sua pesta, tudo que eu esquecer E o que eu esqueceram é que ele não se esqueceram Bem galera, ó, quem tá chegando aqui é o Brau, tá sempre nos encontros. Ele que é, aí faz algumas coisas muito legais, que é o grão de arroz, né? Você escreve no grão de arroz, não é isso, Brau? Exatamente, eu escrevo até cinco nomes no grão de arroz. O seu, da mulher, do filho, da sogra e do rex, do mesmo grão de arroz. Mas já usa óculos, né? É, hoje eu uso, antigamente não, há cinco anos eu tô usando óculos, antigamente não usava. Porque dá pra escrever, mostra aí pra gente, vamos ver se a gente vai conseguir... Isso é o trabalho, vem aqui mesmo. Eu uso minha lâmpada, aqui eu venho com a prancheta, uma caneta, Tradicional óculos, e vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir escrever, estilo radical. Escrever seu fúria radical. Estilo radical. Estilo radical. E quantos nomes você escreve aí? Então, veja bem, eu escrevo até cinco nomes, conforme eu falei. O seu, da esposa, do filho, da sogra e do rex, do mesmo grão. O seu, da esposa, do jovem. Agora do Rio, um passeio maravilhoso, né? Rapidinho do Rio. Não só rapidinho, como um clima maravilhoso, um dia incrível para eles poder se divertir e estar junto com os amigos. Sempre, né, querido? E aí, tem muita gente que veio contigo, veio sozinho. Subiu num bom de 12 motos, só que o pessoal veio para casa, foi deixar as coisas. Eu vim direto para o evento para poder encontrar aqui a turma, tomar logo uma cerveja e botar logo esse dia para funcionar, né? É isso aí, Davi, bom evento aí, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tamo junto, irmão, certo? Bem, galera, e continuando aqui, olha quem encosa aqui, o Henrique. Encontramos ele lá em Paz do Iguaçu e hoje ele está aqui junto com a esposa. E é bacana, né? Você que é dos discriminados, está aqui hoje e é isso aí. A gente vai fazendo amizade pelas estradas, né? É isso aí. Encontramos lá em Paz do Iguaçu, tivemos na Argentina, demos um valeazinho lá no Paraguai, passeamos aquilo tudo. E, aliás, você me traiu. Hoje você veio me dizer que está passando na televisão, para a minha surpresa. Eu fico muito agradecido e digo para a galera aí, dá uma força aí ao Esporte Radical, que o cara está em tudo quanto é lugar. O cara não é bobo, não, o cara roda. Inclusive, eu até briguei com ele agora, porque eu estava admirando a motinha, que por sinal é dele, a BMW que está ali. É a Frida. Oi, Frida. Beijo para você, querida. E aí, como é que anda na Europa aí do Henrique? É muito gostoso. É muito legal. E é, eu acho que é aquele negócio, né? Vocês chegam a uma certa idade, a gente chega a uma certa idade, mas nunca deixa de fazer o que a rapaziada faz, né? Isso é importante, né? Você tocou num ponto muito crucial. Geralmente o pessoal vê o motociclista ainda com aquela discriminação total de antigamente, aquela época que começou o motociclista. Hoje em dia você vê mais pessoas como eu que já estou aposentado. Porque hoje em dia a gente está vivendo a juventude que a gente não pôde viver por imposição da época. Quando a gente era jovem, o pai da gente falava ou trabalha ou vai pra rua. A gente trabalhou, constituiu família, os filhos estão criados, estão formados. E hoje em dia eu virei jovem, virei garotão. E você, bobo, de estar sentado aí no teu sofá, cara. Comprou a moto, vai passear, vai comer estrada. Vamos nos conhecer aí na estrada aí. Um abraço aí, meu irmão. E aí galera, e continuando aqui, nós já estamos aqui com o Falcão, que é lá de Brasília, veio direto pra cá, pra Blues. E hoje estamos aqui, né, presente a esse evento. A gente esteve em Brasília também, conhecemos lá os motoclubes. E é muito bacana a gente estar aqui. E hoje você está aqui presente nesse grande evento, né. Você que é um dos pregadores, né. Isso, nós, eu faço parte do Motoclube Pregadores do Caminho. É uma extensão em Brasília. Vim pra participar do aniversário que foi no dia 17 de agosto. Fiquei pelo Rio até o dia 20, dia 21. Eu desci pra cá, pra Blues, pra esse encontro internacional. Encontro bacana. Encontro tá muito bom, tá bombando. E aí galera, então vamos encerrando mais esse programa de Estilado de Cal. Espero que vocês tenham gostado das imagens. E é isso aí, a gente volta no próximo programa com mais Estilado de Cal. E agradecendo aí ao Motoclube de Blues, que deu aquela força pra gente poder fazer as nossas imagens por aqui. Então é isso aí, agradecendo mais uma vez ao meu amigo Carlos da Perfumareia Irene. E a todos aqueles que deram entrevista pra gente aí, que puderam participar do programa de hoje. Então é isso aí, a gente volta no próximo programa com mais Estilo Radical, com muita aventura, tá ok? Então aguardo você aqui, no Cine Brasil TV, no próximo programa. Valeu, até lá!